Começa aqui o programa do Jader 151, o senador do Pará. Jader, nome respeitado, que se impõe pelo trabalho e trajetória política. Jader é o homem público mais importante hoje no Pará, porque sempre esteve ao lado dos interesses da população. Com destacada presença em Brasília, ele abre portas e luta pela aprovação de projetos e convênios favoráveis ao povo do Pará. Nenhum outro político paraense defende tanto o Pará quanto o Jader, que tem diálogo direto com ministros de Estado e presidentes da República. Iguais a tantos jovens, ele começou na militância estudantil, depois cumpriu todas as etapas da vida pública, passo a passo, sempre vitorioso. Foi vereador, deputado estadual, deputado federal, governador duas vezes, ministro de Estado duas vezes, senador da República também por duas vezes. e presidente do Congresso Nacional. Pelo trabalho, prestígio e fidelidade ao nosso Estado, Jader é de verdade o senador do Pará. Você corromou! Termina aqui o programa do Jader 151, o senador do Pará.